A Polícia Rodoviária Federal acabou registrando um grave acidente na BR-364. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 274, envolvendo uma carreta e também um veículo Corolla, que após colidir na traseira da carreta, capotou e acabou pegando fogo. Internautas que passavam pelo local, instantes após o acidente, registraram o veículo em chamas. Apesar da forte cena do carro pegando fogo, nenhum dos ocupantes do Corolla ficaram feridos. Não se sabe ainda a real dinâmica do acidente. Somente após os trabalhos da perícia, vai apontar a real causa do acidente. A Polícia Rodoviária Federal controlou o tráfego de veículos no local e após todos os procedimentos, a via acabou ficando totalmente liberada. As imagens são dele. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV. Emanuel Banque, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.